Tá no ar o podcast do Tiago, mais uma edição e a gente feliz da vida por estar aqui, mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade de sempre, Tiagão, de poder, claro, bater esse papo descontraído, recebendo os nossos convidados e muito grato pelo sucesso de cada dia que se passa, o podcast vem ganhando aí novos adeptos, o pessoal participando com a gente, Tiagão, mais uma edição, nós estamos aqui para receber essa turma. Salve, salve, Jário Ribeiro, queria aqui dar um abraço em você que está nos acompanhando aí na sua casa, você que está aí na internet, nos acompanhando, tanto pelo podcast do Tiago no YouTube e agora também, Jário Ribeiro, na rádio, adentrando os lares de todos os nossos piranhenses, mas não só os piranhenses, eu mandei, na realidade eu recebi um alô de alguns amigos que moram aqui nas cidades próximas aqui, que também está acompanhando, que está gostando muito desse formato, formato inovador, está servindo inclusive, Jário Ribeiro, de inspiração para uma turma grande aí, que está querendo também começar seus podcasts justamente por essa pegada bem informal, de forma descontraída, trazendo as informações que são importantes, falando um pouquinho mais sobre aquilo que está acontecendo no nosso município e trazendo também esse conteúdo interativo, um conteúdo eclético, porque você sabe que o podcast do Tiago tem essa pegada. Sim. Então, a gente queria, antes de trazer os nossos convidados, que vão participar, que já estão aqui no estúdio, aqui nos aguardando, o chefe Antônio Mendes, proprietário aqui do restaurante Nauva, aqui na cidade de Ipiranhas, e o nosso amigo JB Júnior Brasil, que é proprietário também aqui do restaurante Carrancas, aqui da Cachaçaria Altemar Dutra. A gente está aqui com a nossa secretária de assistência social, Leilani Freitas, que coincidentemente também é a primeira dama e também é minha esposa, Jário. Vamos dar as boas-vindas a ela. Dar as boas-vindas e aproveitamos aqui e vamos pedir para o pessoal fazer sua inscrição no nosso canal, ativa a notificação para participar, para o YouTube enviar, claro, a informação de quando a gente estiver aqui, ao vivo, no ar. Então, participa com a gente, comenta, deixa seu comentário, dá sua sugestão, quem você quer ver aqui sentado conosco batendo um papo. Você que está na rádio, seja muito bem-vindo, é um prazer. A Piau FM, independente da Rádio Xingó, está todo mundo ouvindo em casa, nos sítios povoados, no distrito Piau, todo mundo aqui nos bairros também, muito obrigado pela grande audiência, né? E só para situar, eu sou o Jário Ribeiro e esse aqui é o... Oi, eu sou o Tiago Freitas, com a gente. Então, participa com a gente, deixa aí sua mensagem, liga para a rádio, manda o WhatsApp que a gente vai colocar brevemente a sua participação aqui com a gente e vamos receber a nossa primeira convidada de hoje, que você apresentou muito bem e, inclusive, vem fazendo um trabalho elogiável, sendo muito bem recebida, principalmente pelas mães, pelas pessoas mais carentes, pelo esse toque de sensibilidade e pelo trabalho realizado. até mesmo porque é algo de invocação da nossa secretária que você vai apresentar do jeito que você quiser, Tiago, vai apresentar. Seja bem-vinda, secretária Leilani Freitas, ao podcast do Tiago. Você sabe que a assistência social é muito importante, né? Em todos os municípios tem o seu trabalho, é imprecedível, principalmente para aquelas famílias que vivem em estado de vulnerabilidade social e que aqui em Piranhas não é diferente. Você sabe que a fome é grande, muitas pessoas que realmente precisam dessa ação do poder público e a gente tem se esforçado muito para que a gente possa minimizar essa realidade, essa triste realidade, que aqui em Piranhas, só para você ter uma noção, Jair, a gente tem mais de 4 mil famílias inscritas no Cadastro Único, ou seja, são mais de 4 mil famílias que dependem do Bolsa Família, que dependem do Cartão Cria, que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Mas, enfim, eu queria que a nossa secretária desse o ar da graça aqui. Secretária, seja bem-vinda. Bem-vinda, nossa secretária, nossa retaguarda. Obrigada pela recepção. Fico muito feliz em estar aqui participando também do podcast do Tiago. E é uma honra estar aqui com o Jairo e com você, prefeito. Que bem, secretária. A gente fala de assistência social e nós sabemos, claro, a importância da assistência social no Brasil, de praticar a assistência social, de entender realmente o que é assistência social, mas, acima de qualquer coisa, a gente sabe da necessidade do povo sertanejo. E aqui no sertão, todas as cidades sofrem com muita gente carente, muita família carente. Leilinha, a gente sabe que você tem essa sensibilidade, é uma pessoa que cultiva uma espiritualidade e acaba, Leilinha, a assistência na tua vida virando também uma missão de vida, uma missão espiritual, uma missão de fazer o bem, de levar uma boa nova através de ações. Me diz uma coisa, dentro do seu trabalho, é possível você também transformá-lo numa missão de vida quando se tem, claro, uma linha de pensamento mais religiosa, mais evangélica, mais voltada à espiritualidade? É possível cultivar essa questão de fazer uma assistência social realmente diferente, que mude a vida das pessoas, usando, claro, a política como um meio de fazer o bem? Com certeza, Jairo. Eu fico feliz em poder ajudar, e eu agradeço ao Tiago a oportunidade que ele está me dando, porque é gratificante a gente receber os pedidos e poder realizar. Então, diariamente, eu recebo pedidos, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, seja na própria secretaria, diariamente eu recebo pedidos, seja de cesta básica, seja uma ajuda para melhorar a casa, seja para uma ajuda de fralda, de leite, e assim, eu fico muito feliz em poder estar ajudando essas famílias, é gratificante. O Tiago, inclusive, eu até fiz essa pergunta no primeiro... E, Jairo, tudo isso que eu faço é, com certeza, porque o prefeito me dá essa... Espalda. Isso, para poder ser realizado. E não tenho nenhuma opção de não dar. A mulher é minha esposa aqui. Se eu não tivesse, meu amigo, aí pronto, aí não consegue dormir direito em casa. Ou tal, ou tal, não tem condição. Você não tem nenhuma opção de não dar. Não tem essa opção, não. É isso mesmo. Então, de certa forma, eu acho que isso é bom. Quem ganha é o povo de Piranhas, porque não é porque é minha esposa, não. Mas eu sou até, assim, com quem é mais próximo de mim, eu tenho até um... Ele ainda está pensando na resenha, mas não, mas sério. Eu sou, assim, para elogiar, para dizer, para dar um elogio, quem me conhece sabe que eu sou muito criterioso, eu sou muito caxias, vamos dizer assim. Mas, quando os elogios começam a vir de fora, porque o negócio está bem. Então, não é porque é minha esposa, não. Mas vem fazendo um grande trabalho, né, à frente da Secretaria de Assistência. E quem me conhece também sabe. Se não estivesse fazendo também, não tem boquinha, não. O trabalho, o trabalho. A gestão, juntos por um futuro melhor, meu amigo, é nesse nível. Tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para que a gente... A gente tem uma missão muito maior, que é o quê? Que é desenvolver o município de Piranhas, a gente conseguir trazer tudo aquilo que o nosso povo tanto precisa. E ela vem conduzindo muito bem, né, à frente da Secretaria de Assistência. Que, como a gente estava falando aqui, além de todas essas questões, né, desses pormenores que tem, a gente tem uma missão que é minimizar a questão da fome. Não é brincadeira você se acordar de manhã e todo mundo sabe onde eu moro, né, e recebo todo mundo, né, e você sabe que você estar prefeito também não é fácil. Porque não tem hora, né, necessidade não tem hora. Então, todos os dias que a gente se acorda, de manhã tem alguma pessoa que chega lá, prefeito, secretária, rapaz, eu não tenho o que comer. E aí, como é que você faz? Eu não tenho condição de estar faltando gás na minha casa para cozinhar. E aí, como é que a gente consegue fazer? Então, a gente disponibiliza muito, tem uma característica muito forte, não tem como não ser a parte do assistencialismo mesmo, da cesta básica, do auxílio, né, que a gente consegue fazer também do benefício eventual para um bujão. Obviamente, a gente não consegue atender a todos, mas uma boa parte a gente consegue. E a gente sabendo que, a gente atendendo aqueles que, na medida do possível, a gente consegue, a gente já vai dar a condição dele, tá, chegar em casa, preparar a comida para ele, para a família, para a gente, é assim, dá no final do dia, quando a gente termina o dia, apesar de ser muito cansativo, né, atividade política, ela é muito cansativa, ela tira muito da gente, assim, né, é muito desgastante, mas é muito gratificante quando a gente vê que com pequenos atos a gente consegue fazer, né, o que é para a gente, aos nossos olhos, que tem na sua casa, a geladeira tá cheia, né, na minha, graças a Deus, também tá cheia. Boa parte dos nossos ouvintes tem o que comer, abrir a sua geladeira agora, tem lá o que comer, mas muita gente, meu amigo, não tem nem o fogo para fazer a comida, quanto mais a comida. Então, é gratificante a gente conseguir fazer isso. E uma das coisas que a gente conseguiu fazer, né, secretária, é fazer a distribuição, né, de cestas básicas, né, de forma periódica. Então, durante muito tempo aqui em Piranhas, era comum, né, esse tipo de volta e meia as pessoas iam na frente, na casa, e ainda vão, né, do prefeito, do vereador, de uma liderança política ou outra que tem ali como uma certa referência, e que, de certa forma, ajuda. Mas, assim, não é isso que eu quero, né, o que eu quero é ver de que forma que a gente pode fazer com que esse pessoal consiga andar com suas próprias pernas, que ele não precise ter que estar dependendo do poder público para ter uma comida, né, para ter um gás, para fazer um preparo. Então, é por isso que a gente, obviamente, criar meios, né, como os cursos profissionalizantes, né, como a gente conseguir políticas de fomento ao primeiro emprego, a gente conseguir fazer essas pessoas... Para ver uma evolução social. Obviamente. Mas, ainda que a gente faça isso, vai ter a parcela ali da população que vai precisar desse auxílio direto, das cestas básicas. E até mesmo, Tiago e secretária, que o nosso objetivo, claro, é potencializar pessoas, potencializar as famílias, implantar realmente o tripé da assistência social, que é dar essa dignidade e, a partir disso, acontecer um desenvolvimento social e econômico, mas existem situações que são emergenciais. Então, aqui, essas ações emergenciais são levadas muito sério, né, inclusive, as cestas básicas. Eu gostaria, inclusive, que a senhora falasse um pouquinho desse trabalho das cestas básicas, que, inclusive, são boas cestas. Agora, na Semana Santa, tivemos... Foi realizada uma ação muito interessante e as famílias falaram de forma muito positiva. Muita gente falou de forma muito positiva, até mesmo fazendo um comparativo com outros municípios. É, Jairo. Esse ano, de 2022, a gente está no mês 5, né, mas até o mês 4, até o mês passado, mês de abril, a gente conseguiu entregar 10 mil cestas básicas. É muita cesta básica. Comparado ao ano anterior, né, que foi o primeiro ano de gestão do Tiago Freitas, ano passado a gente só entregou 6 mil, foram 6 mil cestas o ano todo. Esse ano, né, quase dobrou a quantidade de cestas comparado ao ano passado. Na Semana Santa, só na Semana Santa, a gente entregou 4 mil cestas básicas. Além da cesta básica, entregamos também o peixe, né, que foi uma promessa de campanha, né, acho que nas casas a gente sempre passava e dizia que era um direito deles, que isso sempre teve na gestão de Inácio, na gestão de Melina, e era um desejo do Tiago conseguir voltar, né, a distribuir a cesta básica junto com o peixe para a população. E quem vê a gente falando sobre a questão do peixe, é uma coisa simples, é simples para mim, é simples para você, é simples para a parte dos ouvintes que estão ouvindo um peixe. Quando você fala do peixe, não é o peixe. É o real significado que aquele peixe ele traz. É o dia. É o marco. É você dizer assim, vamos levar a dignidade para a população piranhense. Vamos dar condição dele no feriado santo, conseguir sentar na mesa com a sua família e ceiar com o peixe, com o alimento, com a mesa farta. O dia tem um significado. Tem um significado muito forte. E isso era uma tradição que a gente tinha aqui no nosso município e que há muito tempo não estava sendo mais realizado. Em alguns municípios o pessoal faz a... Ele até coloca o peixe, disponibiliza o peixe. Aí alguns colocam ali o leite de coco e o peixe, né? Mas aqui a gente colocou a cesta básica, a cesta que a gente entrega todos os meses, uma cesta boa já. Não é a cesta é fraguinha não, a cesta é boa. Tem todos os elementos ali, os alimentos ali para você passar ali. Hoje para você dizer que dá para passar um mês é difícil, mas dá para passar 15 dias tranquilamente. Mas o peixe, o peixe fresco. Então a gente resgatou essa tradição. Isso foi um discurso de campanha nosso. E quando a gente falava, vamos voltar na cesta básica a distribuir os peixes. E outra, vamos fazer isso. Não é por cara não. Porque também durante muito tempo era feito o seguinte. Quem são os amigos de o rei? Quem são os ligados ao sistema, né? Vamos dizer assim. Qual é a cor da camisa? Pulando de tal que é ligado ao vereador, que é ligado ao prefeito. Os amigos de o rei recebiam. E a grande parte da população que realmente precisava, ficava sem receber. Então a gente, com um critério pelo fator socioeconômico, fizemos o levantamento e conseguimos levar dignidade. Não é só comida não. Trazer dignidade para essas mais de 4 mil famílias que há muito tempo não tinha isso. E que desde o ano passado, a gente errou esse compromisso. No ano 2021, realizamos essa distribuição e nesse ano nós ampliamos. E como foi falado aqui pela secretária, no ano 2021, foi o primeiro ano que a gente iniciou ainda tomando pade e tudo aquilo que estava acontecendo. Um ano para a gente ter aprendizado. Um ano também para a gente estruturar. A gente entregou 6 mil cestas básicas. Não é aquilo que a gente ainda quer. Mas no ano de 2022, com a casa já organizada, a gente já está aí no mês 5. Já estamos chegando aí quase do que o dobro antes da metade do ano. Então por aí você vê como é que é a nossa visão realmente de trazer essa coisa que é tão importante para todos os piranhas que precisa. Que é emergencial. É emergencial. É emergencial. E uma outra ação que me chamou a atenção é a questão do aniversariante do mês. Aniversariante do mês. Eu vou pedir para a secretária falar um pouco dessa ação. Já está sendo imitado. Mas o que é bom tem que ser imitado mesmo, Jair Henriquez. A gente tem que ver aquilo que é bom e replica mesmo. Tem que imitar. Eu gosto de inovar. Eu gosto de sentar com algumas pessoas que me ajudam. A gente idealizar alguns projetos inovadores. E vamos ver. O que é que a gente pode fazer aqui de legal, de interessante? Na assistência, na saúde, na parte da educação. O que é que a gente pode trazer de inovador? Pode imitar. É muita coisa. A gente, eu já imito também, rapaz. O que é bom tem que ser imitado mesmo. Tem que ser replicado. E quem quiser também ver o que está acontecendo aqui em Pinesa para levar para o seu município, seja muito bem-vindo. E a gente está aqui para ajudar mesmo, porque a gente tem que fazer uma grande corrente do bem para que não só Piranhas, mas todos os outros municípios também façam, desenvolvam projetos que, no final das contas, vai beneficiar a todos. Então, essa ação do aniversário antes do mês, particularmente, é uma ação que eu sou apaixonado. Leilanda também tem um carinho especial, porque todos os meses, desde que a gente iniciou, qual foi o mês que a gente criou o programa? Eu acho que foi abril do ano passado. Pronto, mas desde o mês que a gente lançou, esse programa não falha. Todos os meses a gente vai. E eu faço questão de ir pessoalmente. Inclusive, mesmo eu estava afastada, porque eu tive bebê, e mesmo esse tempo que eu passei afastada, foi realizado. Não teve a minha presença, mas o prefeito foi, junto com as meninas lá do Crais, e realizou também o aniversário antes do mês. Não deixou de ser realizado. Uma dos outros municípios, inclusive quem, como o Tiago já falou, quiser imitar, como é que funciona o aniversário antes do mês? O aniversário antes do mês, eu comecei a pensar no aniversário antes do mês assim que o Tiago ganhou a campanha. Logo que ele ganhou, foi o aniversário da nossa filha. E depois que ele ganhou, já começam os pedidos, como se ele fosse o prefeito. Então, assim, já começava, Leilane, pode me ajudar a comprar um bolo para o aniversário do meu filho? Leilane, pode me ajudar com os refrigerantes? E eu ficava, meu Deus, eu estou podendo, na época eu estava organizando o aniversário da minha filha, e eu dizia, meu Deus, eu posso fazer o aniversário da minha filha do jeito que eu estou sonhando, né? Acho que toda mãe tem esse sonho de poder realizar. E quando começava esses pedidos, me doía. E aí, quando eu comecei na Secretaria de Assistência, era um dos meus planos, era realmente fazer esse aniversário antes do mês. Então, qual foi a ideia? É atender as famílias que são inscritas no Criança Feliz. Hoje, aqui em Piranhas, a gente tem mais ou menos, mais de 600 famílias já inscritas, né? No Criança Feliz, que vem de gestantes a mães de crianças de 0 a 3 anos, certo? Para participar do programa, ou do aniversariante do mês, as mães que têm crianças inscritas no programa, as crianças que estão saindo, na verdade, do programa, elas escrevem uma cartinha, a mãe escreve uma cartinha, manda lá para a Secretaria ou para o CRAS, ou entrega alguma visitadora, e a gente faz um sorteio. A cartinha sorteada é a família que vai receber o bolo, os balões, salgadinhos, refrigerantes, lembrancinha. E a gente sempre faz questão também de levar presente para a criança, né? Então, assim, é muito gratificante. É um programa que eu acho lindo, que eu sou apaixonada e que, se depender de mim, eu só quero ampliar. É assim, vamos supor. A criança, você entendeu, tem o programa Criança Feliz, que é um programa do governo federal, que é tocado pelos municípios, né? No caso aqui, a Prefeitura de Piranhas, tem as visitadoras que acompanham todas essas crianças inscritas no programa de 0 a 3 anos. Quando a criança, ela vai se desligar, que ela faz 3 anos, ela manda a cartinha dela. Ela não, a mãe, né? Sim, a mãe, ou o pai. Seleciona lá. A minha filha quer fazer uma festinha com o tema Galinha Pintadinha. Então, a gente vai lá, sem ela saber, no dia que ela está se desligando, para levar o certificado dela lá, no período que ela ficou lá. Aí, a gente já começa a colocar dois carros lá, com um carro de som, cantando a música do Parabéns, com um balão, com aquele arco, com tudo personalizado, com um bolo personalizado. Aí, sem ela esperar, a gente chega na casa dela e faz a festa. Prefeito lá, secretária lá, todo mundo lá. E aí, quando a gente chega, muitas vezes, essas crianças nunca tiveram um bolo. Então, você imagina a emoção que é para elas, mas principalmente para os pais, que muitas vezes têm o desejo de fazer, mas não têm a condição de realizar o aniversário. Então, a gente vai lá, canta os parabéns com eles e diz assim, ó, a gente está deixando aqui o bolo, mais tarde, chama aí a vizinhança, chama os amigos dele, canta os parabéns novamente. Nunca mais esquece. Leva o refrigerante, leva o brinquedo, o presente para eles. É, a gente faz questão de deixar lá para que eles possam convidar os familiares, os amiguinhos próximos, né? A gente não... E, de uma certa forma, marca a vida de qualquer criança. E esse... São muitas ações, né? São muitas ideias que a gente tem. E isso, Jairo, em todo o local de Piranhas, seja em Entremontes, seja em Lagoa Nova, Piau, Piranhas... A gente roda. A gente roda. A gente roda. Não fica só... Pronto, já teve, por exemplo, uma criança que a gente fez... Assentamento. Eu não me recordo agora qual era a localidade, mas o tema era fazendinha. Ele mora na zona rural. Qual é a temática para ele? Fazendinha. Fazendinha. A gente fez tudo bonitinho, levou para lá e foi uma festa grande. E, assim, sempre que a gente faz essa ação, tem uma repercussão muito legal, né? Todo mundo... Rapaz, que negócio lindo, que negócio massa. E aí a gente sempre fica pensando quais são outras ações que a gente pode realizar. E aí, já vamos dar um spoiler aqui, né, secretário? A gente está pensando e a gente vai lançar já. Quero ver se a gente lança até o final desse ano. Para as debutantes. Isso já é uma ideia que a gente já viu em outros lugares é muito massa. Então a gente vai selecionar, por exemplo, pegar aqui 10 meninas que vão fazer 15 anos e que tem o desejo de fazer o seu debut, né? Chama debut, né? Vão debutar quando faz 15 anos. E aí a gente vai fazer o vestido delas. Vai ter direito à valsa. Vai ter direito a fazer uma coisa bonita, uma coisa muito massa. Ao vestido, ao bolo. E tudo isso é para as famílias em estado de vulnerabilidade social. Ou seja, quando é que essas jovens poderiam, certamente, né, ter uma fecha de 15 anos? Muito difícil. Como também, Tiago, o projeto das gestantes, né? Que a gente, todo ano, a gente faz o book das gestantes. A gente seleciona ali 15 gestantes e oferece, né, cabelo, maquiagem, a roupa, dá um kit de enxoval, tudo isso para que elas possam realizar, né, o sonho também de fazer o book da gestante. Então, quando você fala em assistência social, não necessariamente as ações, elas são voltadas apenas para você assistir com a feira, né? Você assistir ali com o benefício eventual. Eu acho que a gente tem essa missão de conseguir, então, quando foi na semana do idoso, foi no dia do idoso, não foi? A gente levou um grupo de idosos, né, que são acompanhados lá pelo serviço de convivência, para fazer o passeio no Cânions, né, do São Francisco. Ou seja, a gente levou lá, mais ou menos, acho que uns 100 idosos, alguns com 70, 80 anos, que são aqui de Piranhas, moram aqui em Piranhas, alguns até da zona rural, nunca, nunca, nunca tinha ido para o Rio. Não sonhava nem conhecendo a Gruta do Talhado. Não, alguns nem na TV viu. Quando chega lá, você emociona. E aí a gente começou, inclusive, com o Júnior, que ajudou aqui, o Mané Foguete, né, que participou disso, e disponibilizou para a gente lá o catamarã. E aí a gente levou mais de 100 idosos para comemorar o dia do idoso, fazendo a confraternização. Aí levou o trio Pé de Serra, fez um lanche lá, e a gente foi para a Gruta do Talhado. Chegou lá, tomou aquele mergulho. Aí eu sou o primeiro que pulo logo no Rio, né, tem que, bora, vamos tomar banho aqui no Rio. Não é possível que vocês vão vir para cá e não vão tomar banho no Rio. Enfim, foi uma brincadeira gostosa. E assim... E agora, domingo passado, a gente também levou eles para a Cidade de Maria, né? Eles foram para a Cidade de Maria lá. A Cidade de Maria lá é onde tem a cidade cenográfica, onde é encenado a paixão de Cristo. Então, esses mesmos idosos que fazem parte do serviço de convivência, quando foi agora nessa última semana, a gente levou também, pegou um ônibus, levou eles lá para a... Chega a 100 idosos, Jairo. Para a Cidade de Maria e também foi uma festa retada. É, eles ficam muito felizes. Eles chegam todos eufóricos já perguntando quando é que vai ser a próxima. Inclusive, deixa eu falar aqui também, que dia 22 de junho, né, para os idosos que fazem parte lá do serviço de convivência, a gente vai fazer um jantar especial. Vai ser um jantar juntando o Dia dos Namorados com o São João. Tá? E vai estar tudo muito bonito, muito bem decorado, uma comida gostosa para que eles possam também aproveitar. Então, você diz aí, a secretária de assistência, a minha esposa, tem como não fazer? Se eu não fizer, eu não durmo na cama. Aí tem que fazer, gente. Tem que fazer. E quem ganha, quem é? É, o povo de piranhas. Enfim, a assistência de piranhas também não para, Tiago. E aqui a gente tem tantas ações e tantas ações que daria para a gente ficar horas e horas conversando. Mas o nosso tempo é limitado, os nossos convidados já estão ali, o Junho já está olhando com uma cara meio invocada. Está com hora, Junho, para... Está não, né? Já tomou um cafezinho? Já tomou a sua aguinha geladinha na sua canequinha? Na canequinha, inclusive, está aqui, né, Raniani? Total. Aqui é a nossa canequinha. É, você, no programa passado que a gente fez aqui, que você fala esse negócio, você já tomou a sua aguinha geladinha na sua canequinha? Virou um meme, isso virou uma piada interna lá no grupo que a gente tem. Pegou essa parte aí já e já virou. Bruno que aguenta, viu? Essa resenha aí. Mas veja, antes da gente passar para a segunda parte do nosso bate-papo, não se abra, não. Antes da gente passar para a segunda parte do nosso bate-papo, que a gente vai chamar aqui os nossos dois convidados, a gente tem uma notícia muito importante que a gente queria muito ter realizado já em 2021, mas a gente não conseguiu porque, enfim, teve alguns obstáculos que não deu condições para que a gente fizesse isso, mas eu queria que a secretária desse essa notícia aí, secretária, do nosso restaurante popular, que eu quero, até o final desse ano, entregar de volta, porque ele foi inaugurado pela presença Melina Freitas. Ele disse até o final do ano. Eu digo que até o final de junho ou julho eu quero estar com isso entrega. Tem como dizer que não vai, tem como dizer que não vai, não tem. Se Deus quiser, a gente vai entregar, sim. E vai ser uma entrega que a gente vai, na realidade, reentregar para a população piranhense. Foi aberto na época de Melina, da prefeita Melina, e tem oito anos, oito anos, que está fechado, né? Oito anos. Tem mais ou menos isso. Melina, eu acho que foi o quê? Dois mil e doze, dois mil e três, dez anos. Tem dez anos, a estrutura lá, maravilhosa daquela, e com uma importância social maior ainda, que é o quê? O restaurante popular, para quem alcançou, sabe do que eu estou falando, mas para quem não alcançou, vai ficar sabendo agora. O restaurante popular, ele funciona, mantido pelo município, onde o município subsidia uma quantidade X de alimento ali para ser vendido a preço popular para todos os piranhenses, maiormente aqueles que vivem em estado de vulnerabilidade social e que tem direito. Todo mundo pode chegar lá e pode comer, mas aqueles que vão ter lá o cartãozinho lá, que fazem parte do programa, que são cadastrados, eles, parte do valor que ele vai pagar é subsidiado pelo município. Então, vamos supor, na época da Melinda, eu acho que era dois reais, né? Dois reais, hoje vai ser atualizado, sei lá, vou dar um chute aqui, quatro reais ou cinco reais, e quem não for, paga dez reais, por exemplo. Mas que vai ter uma função social importantíssima, que a gente conseguir trazer, isso que a gente vem falando, que não é de luxo, todo mundo precisa, que é o alimento na mesa, que é escasso ainda, na mesa de tantas famílias. Então, certamente, vai ser uma possibilidade da gente estar também minimizando como as cestas básicas, colocando esse restaurante popular, né, secretária? Quer dizer, então, de junho para julho, né? Vamos correr para esse recurso aí. Enfim, vamos retomar esse restaurante popular. Foi uma promessa também que eu fiz ainda de campanha, era para ter feito desde 2021, mas enfim, por outras questões, né, de motivo de força maior, a gente não conseguiu já estartar. Mas que nesse segundo semestre de 2022, a gente vai estar inaugurando, reentregando para a população pirãense. É, e não tem como não ficar feliz e ansiosa para que o tempo passe logo, porque é muita coisa, muito projeto que tem na minha mente e no meu coração para ser realizado, e tenho certeza que tem o apoio do Tiago para fazer com que tudo isso se torne realidade. Com certeza, eu vou dizer que não tem. A gente recebeu a Leiliane fazendo um trabalho lindo, isso é importante, e a gente espera o retorno da Leiliane para falar mais ainda de assistência social. Com certeza, quando a gente estartar esses demais projetos, vamos trazê-la aqui novamente para a gente falar um pouquinho dessas ações tão importantes e que vem fazendo a diferença aqui para toda a população pirãense. Parabéns, Leiliane, muito obrigado pela participação aqui no podcast do Tiago. Obrigada também a você, Jair. Falando de restaurante popular, comida, comida de qualidade, vou deixar você para fazer o convite aí. Vamos trazer aqui no nosso podcast do Tiago o nosso querido Antônio Mendes, que é o jefe e proprietário do restaurante Nauva lá do Centro Histórico, e o nosso amigo Júnior Brasil, proprietário do Carrancas, da Cachaçaria Altemar Dutra. Sejam bem-vindos ao podcast do Tiago. Está aí já com as famosas canecas personalizadas. Olha, eu quero aproveitar e mandar um abração especial para você que está acompanhando a nossa programação nas rádios Independente, Piauí e Xingó. Você que está agora fazendo sua refeição, ouvindo o podcast do Tiago aí na sua rádio. Participa com a gente, deixa seu comentário, manda seu recadinho para a rádio que o pessoal da produção passa para a gente aqui, tá bom? Beijo no coração, muito obrigado. Sítios, povoados, aqui na cidade e nos bairros, sejam bem-vindos. Agora a gente recebe o Júnior e o Antônio Júnior, que já é essa referência no turismo. E eu tenho muitas curiosidades em relação ao Carrancas, que é muito, que hoje é a cara, né? É, não tem como você, quando se fala em Piranhas, o pessoal sempre fala, eu quero conhecer o Carrancas. Carrancas, tem que ter aquela foto, né? Você sabe que o Carrancas, quantos anos já de Carrancas, Júnior? 26 anos. São 26 anos. Já o restaurante Nauva tem quanto tempo, Antônio? A gente vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano ainda, ou seja, é um nenenzinho. Mas que está com o público aí, meu amigo, estourado. Se você for o final de semana para lá, se não tiver já uma reserva, às vezes você pode ser arriscado de não achar mesmo. Então, eu tanto sou consumidor, frequento os dois assiduamente, tanto o Carrancas quanto o restaurante Nauva. E posso dizer aqui que você vim para Piranhas e não conheceu o Carrancas, não conheceu o Nauva, você não fez nada. E você sabe que tem a cachaçaria Altemar Dutra. Eu sou cliente de todos os três. Aí um já está no mercado há 26 anos e o Antônio chegou agora, mas vai fazer um ano. Uma pergunta para os dois, já vou começar aqui fazendo a abordagem. O Júnior, o que faz do Carrancas esse estabelecimento, esse empreendimento diferente que faz com que as pessoas levem para suas casas, para suas regiões, essa identidade de coisa diferente, de algo que marca? Por que marca tanto assim na vida das pessoas que visitam Piranhas e o Carrancas? Eu acho que o Carrancas, na realidade, quando ele foi criado, sempre foi criado pelos meus pais, na verdade, há 26 anos atrás. E sempre foi feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação em tudo o que fizemos. E passou para a minha geração. Hoje, eu já estou de Carrancas há 14 anos à frente. E com isso, a gente sempre vem buscando melhorar, pesquisa praticamente diariamente como é que está a comida, como é que está o atendimento, como é que estão os atrativos. E sempre vem buscar o melhor, né? E aí pesquisando lá fora e trazendo novidades e sempre reciclando. Eu acho que é esse que é o caminho. Antônio? Prazer. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui. Como o Tiago falou, eu sou recém-chegado aqui na cidade, mas fico muito feliz com a identificação que o restaurante teve com a cidade, que eu tive também, ao lado do Júnior aqui, um grande amigo de profissão. E o Nauvel, eu acredito que o diferencial do nosso restaurante é que a gente tem uma preservação muito grande da identidade sertaneja, né? Então, dentro do nosso restaurante, você tem bode, você tem maionese que é feita com cactos, a gente tem geleia de chique-chique. Então, a gente usa produtos que são tradicionais aqui do sertão. Obviamente, como é um restaurante de cozinha autoral, a gente dá a nossa cara para o restaurante, né? Então, como chefe de cozinha, eu trago aí as minhas referências gastronômicas aqui para o Nauvel. Mas eu acredito que a identificação foi rápida, apesar de um ano de casa que a gente vai fazer, justamente por ser algo muito próximo da região. Então, a gente busca sempre valorizar o que é do sertão, o que é de Alagoas. Vocês acham que Piranhas, por ser quem é pela sua geografia, pela sua identidade histórica, pelas narrativas turísticas que foram criadas sobre Piranhas, ela ajuda o empreendedor? Bastante. Bastante. Piranhas, eu digo direto, Piranhas fica numa região, graças a Deus, muito rica, né? Rica em cultura, rica em gastronomia, em história, né? Então, hoje você consegue fazer em Piranhas passeio no cânion, consegue conhecer museu, a história do cangaço. Enfim, você vem para Piranhas hoje, você consegue ficar três, quatro dias aí contemplando vários tipos de atrativos diferentes, né? Uma característica, eu acho que tem muito forte, tanto um quanto o outro, é que por ser destino turístico, Piranhas é destino turístico, então hoje permanece aí em terceiro destino turístico no estado de Alagoas, mesmo estando a quase 300 quilômetros de distância da capital, não é fácil. Uma coisa é você ser terceiro destino turístico quando você está pertinho ali da capital, que você pega um carro, rapidamente você consegue chegar, ou quando você tem um aeroporto em cima, quando você não está, é totalmente diferente. Então, por ser destino turístico, existe aqui um fator que talvez isso, com certeza, impulsione muito, né? O Carranca chegar, o patamar que chegou, o Nauva, nesse pouco tempo que tem aí no mercado, já tem conseguido alcançar também um patamar que está, apesar de ser propostas diferentes. O Carrancas, ele tem a questão do passeio, então o seu público lá do Carrancas é o público que vai de dia. Já o público do Nauva é o público do noturno. Muito embora também a gente tenha a cachaçaria, que também é o público noturno. O público que vai para a cachaçaria, você consegue mensurar, que vai para o Nauva, quantos porcento ele veio por conta do pessoal que vem, que gosta, que o destino turístico conhece, e esse boca a boca que faz com que a coisa fomente? Então, eu costumo dizer o seguinte, o Nauva veio muito para agregar, entendeu? Assim, o cara vinha para a cachaçaria antigamente e tinha que ficar três dias no mesmo restaurante, porque há dois anos, três anos atrás, a escassez de restaurante é muito grande. Então, quando a chegada do Nauva, o cara tem a opção, o cara diz, não, uma noite eu vou para o Nauva, outra noite eu vou para a cachaçaria, enfim, outra noite eu vou para o Lamparim, e aí a gente consegue que o turista fique satisfeito e consiga diversificar. Diversificar ou complementar, ele dá uma complementada. Um completou o outro, de certa forma. Mas, Júnior, você eu conheço, você falou um pouquinho a história, quando iniciou lá o Carrancas, hoje o Carrancas é o que é. Quando começou lá, era um quiosquezinho pequenininho para... Era um flutuante. Era um flutuantezinho que vendia bebida. Um pouquinho para a gente, desse início, de como foi ali a operação, de como iniciou ainda no tempo do saudoso Rio do Brasil. Pronto, quando meu pai começou lá, ele começou com um restaurante, eu acho que a ideia, a gente ia pescar num restaurante, um flutuante que tinha lá da Chesp, e iríamos pescar direto. E aí minha mãe estava desempregada na época, aquele negócio todo, e aí meu pai disse, não, vamos abrir alguma coisa para a Vera. A ideia era essa. E aí foi na época que o bar, o primeiro catamarã, estava chegando a Piranhas. E aí meu pai era o engenheiro mecânico da Chesp, responsável, e foi incumbida a missão de subir o catamarã até a represa. Então o momento que o Carrancas nasce é no momento que começam a sair as embarcações para fazer o passeio para a Gruta de Talhada ainda. Isso. Aí quando subiu a embarcação, o Manuel Fuguete chegou para o meu pai e disse, rapaz, como é que eu vou sair daqui? Eu preciso de um, como é que se diz, de um porto. Aí meu pai disse, então eu vou montar para a Vera. Aí montou para a minha mãe o flutuante, onde que vende água, só água, refrigerante, só vendia isso, não vendia nada mais. E aí o pessoal começou a frequentar, 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 gente, foi aumentando. E aí chegou aí, na época que meu pai era flutuante ainda, quando meu pai faleceu, e minha mãe ficou também, um negócio de um ano, dois anos, veio pegar fogo. Mas antes daquele incidente lá que pegou fogo, ficou quanto tempo ainda? Como restaurante flutuante mesmo? Depois que ficou, ficaram 12 anos. 12 anos era restaurante flutuante. Aí foi quando houve um incidente que pegou fogo, e aí vocês construíram aquela estrutura onde hoje ela é totalmente na costa, que aí vocês saíram ampliando também, ali começou um pedaço. Na realidade, quando eu assumi, o restaurante tinha capacidade para 100 lugares. Hoje ele tem para mil lugares. Então, hoje você consegue, ao mesmo tempo, ter mil pessoas ali. Sentadas. Sentadas. Porque eu acompanho e vejo que, e o tempo para cá, você tem inclusive inovado, feito algumas festinhas, pôr do sol. Acho que teve o Léo Santana agora recentemente lá, e ali estourou de gente, ali só tinha mil pessoas. Não, assim, a gente fala sentado, mas na festa, quando foi retirada as mesmas escadeiras, teve mais ou menos umas duas mil pessoas, em média. E aí você já fez, acho que umas duas ou três sete mil. A gente fez Samira, fez Léo Santana. Agora vamos dar uma paradinha aí para... Para pensar em novos projetos. Justamente. Eu soube que ia vir até o Alok, o negócio rapaz, o homem é... Conhece o Gênero, rapaz, o Gênero... Eu não duvido não. O interessante, Thiago, é que o Carrancas, ele tem toda uma história motivacional de quem começou ali aos pouquinhos e até um bom exemplo para quem está começando o seu negócio aí na beira do rio, nessa região nossa, tem muita gente começando, muitas cidades, inclusive, ribeirinhas, querendo desenvolver um turismo mais forte. Então, o Carrancas é um exemplo de quem começou pequeno e hoje é uma referência. É pioneiro. Eu não me recordo se existe alguma outra. Hoje a gente tem o Castanho, hoje a gente tem o Show da Natureza, a gente tem o Acochego do Matuto, a gente tem diversos empreendimentos hoje que são também na beira do rio, mas creio eu que todos eles foram depois do Carrancas. O Carrancas foi o precursor, né, Júlio? Eu acho que na época, se eu não me engano, era o Lampião, o Carrancas e o Angico. O Angico na parte de baixo, na Rota do Cangasso. Na Rota do Cangasso. O Lampião também na parte de baixo. Na parte de cima do Carrancas, então, foi o pioneiro. Você tem noção hoje de quantos empreendimentos já tem fora o Carrancas? Tem a proposta também parecida, que seja na parte da barragem? São seis com o Carrancas. São seis com o Carrancas, então, hoje que está... Porque você chega feriado, por exemplo, né? Eu ando muito, né? No final de semana, sempre gosto de dar uma volta de barco e tal. Vou para o Carrancas e aí a gente sai, sai rodando. E tem a ver se você vai no Carrancas, está lotado. Passa no Castanho, lotado. Todos esses que tem lá no Aconchego, lotado. Todo canto está cheio. Então, você vê como o destino está em alta. A gente consegue pegar o público que vem por Delmiro Gouveia, que vem por Olho d'Água do Casado, que vem por Canindé de São Francisco, que vem... Me ajuda aí, Júnior. O Aconchego no Matuto, ele fica... É em Canindé também. É Canindé? Eu achei que o Aconchego no Matuto já era na cidade vizinha. Não, no Canindé. Fica Canindé também. Então, você tem aí quantos destinos turísticos na mesma região, que é a região do Cânion do São Francisco, né? É o que eu venho sempre defendendo, uma política regionalizada. Claro. Muita gente fica nessa discussão. Não, por exemplo, a gente fala o Carrancas e Piranhas. O Carrancas não é Piranhas. Eu acho que o Carrancas é da região. Então, assim, ele está instalado em Canindé de São Francisco, mas regionalizou. Porque quando você olha, o interessante é você pegar um drone. Quando você bota um drone assim de cima, você pega... Aí você tem o Caboclo d'Água, que é a Lagoa, você já vê o Carrancas. É uma localidade que você tem esses quatro municípios, esses cinco municípios, todos fronteriços, todos que é destino Cânion do São Francisco. Então, o que eu defendo é a gente se unir, todos os gestores se unir, para que a gente possa defender esse destino Cânion do São Francisco. É o mesmo que você vai para Rio Grande do Sul. Você tem lá Serras Gaúchas. O que é Serras Gaúchas? São todos aqueles municípios ali que engloba e que está todo mundo ganhando. Eu vou discutir se a Gruta do Talhado fica em Piranha, se fica em Olho d'Água, se fica em Delmiro Gouveia, se fica em Canidé, meu amigo. Eu quero saber que o turista vai estar vindo para cá, vai estar gerando riqueza para todo mundo. Porque ele... A gente, quando vai para a Gramada, a gente fica perdido. A gente não sabe se está em Canela, se está em Gramada. Você não sabe. Aí, de dia, você faz uma programação que está em Canidé. Outro dia, você faz à noite, você está em Piranhas. À tarde, você está em Olho d'Água do Casado, tem o Pôr do Sol, lá em Olho d'Água do Casado, que é uma coisa linda que, inclusive, você bateu o recorde lá. Toda semana que eu olho, esse homem está com um jogo. Eu digo, rapaz, não é possível. Eu acho que isso é uma foto antiga, não. Está lá, velho. Mas é isso. A gente tem que defender isso aqui como uma região única. Cânias de São Francisco é o quê? É Piranhas? Não importa. Se Piranhas não tiver, o Canidé não tiver, o Delmiro não tiver, Olho d'Água não tiver, leito, onde você estiver, meu amigo, você vai estar ali consumindo. E quanto mais tempo você passa, mais você consome, mais você gira e você mais retém esse turista que vai, certamente, sair e vai fazer o quê? Boca a boca. Eu acho que o grande diferencial hoje de Piranhas, da região, é o boca a boca. É o cara que vem, que é bem recebido, que se sente bem, que vê que é um destino seguro. Júnior, isso aí também é muito importante. A gente teve, recentemente, aquela tragédia lá em Capitólio. E aí, quando acontece esse tipo de incidente, naturalmente, não tem como. Os destinos turísticos parecidos, assim, que é cânion também, tipo Piranhas, naqueles primeiros dias, sente. E aí, quando foi depois, vem junto à Defesa Civil de Sergipe, vem a Defesa Civil de Alagoas, faz todo um estudo de solo e depois faz todo o relatório mostrando que é um destino seguro. As condições do solo são totalmente diferentes. Aquilo que houve lá em Capitólio é cachoeira, totalmente diferente. Agora, o que é que a gente pode fazer para resguardar redundância? Vamos trabalhar com redundância. Para, se tiver a mínima possibilidade de ter qualquer tipo de incidente, não acontecer. Então, é necessário fazer as adaptações? Vamos fazer as adaptações. Já foram feitas, né? E a iniciativa privada está aqui para isso mesmo, né, Júnior? Então, já fez as pequenas intervenções que foram necessárias em algumas áreas de reservas que não estão sendo mais utilizadas, ali como lá no Vale dos Mestres, que ali é muito lindo. mas que existia uma possibilidade mínima. Então, hoje até ter alguma adaptação aí que o pessoal libere lá por hora, mantém aquele espaço lá interditado para banho, né? Mas que tem várias outras áreas aqui que é o mergulho, o melhor mergulho do mundo. Eu, particularmente, não conheço nenhum outro mergulho tão revigorante quanto esse do São Francisco. Mais precisamente, para mim, Gruta do Talhado e Rota do Cangaço são os mergulhos mais gostosos. Pô, Tiagão, inclusive, o Carrancas é um espaço instagramável, né? Instagramável. Piranhas! Põe, piranhas como um todo, é instagramável. Esse conceito de instagramável está em moda agora, mas, na realidade, ele sempre existiu. Então, meu amigo, a nossa lapinha do sertão, os canyons de São Francisco, voltando a falar lá, olho d'água lá, o canyons dourado, aquilo ali, para mim, é a coisa mais linda do mundo. O pôr do sol, lá do caboclo d'água, entendeu? E, vindo nessa mesma temática, então, de dia, você vai para o Carrancas, você conhece o Carrancas, você vai para o canyons, toma o mergulho, vê o pôr do sol lá no Quênia Dourado, e aí, volta, vai para o hotel, dá uma descansada, dorme, e, à noite, 10% histórico, que a gente vem investindo cada vez mais, fazendo a requalificação, para valorizar o nosso cartão postal, o nosso grande cartão postal, que é o centro histórico, e aí tem a vida noturna ativa que é, aí você tem o grupo de chachado lá, que se apresenta, lá na cachaçaria, tem a Mardutra, aí você tem a opção lá do Restaurante Nova, que, particularmente, é, 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 para mim também, uma das melhores opções que tem, mas eu queria saber, Antônio, como foi que você veio parar aqui em Maceió, pô, aqui em Maceió não, como foi que você veio de Maceió, parar aqui em Piranhas, para colocar o Restaurante Nova, eu conheço você já, desde lá de Maceió, né, conheço a sua irmã, a Amália, seu cunhado, João, inclusive, fui seu cliente lá no Restaurante Celeto, que você tinha lá também, que era salada, era um conceito totalmente diferente, como foi que você veio parar aqui no Sertão, para colocar esse Restaurante Nova, que tem esse conceito, com essa temática, é, é uma característica nossa, com esses elementos aqui, típicos, que todo mundo que conhece, né, gosta e volta, indica novamente, tem feito, dentro desse menos de um ano aí, o Nova conseguir chegar aonde está hoje. E a gente aproveita, e eu já faço, já engatilho, mais uma pergunta, e por que Nova? Nova é uma homenagem a alguém, um sobrenome? Nova é uma homenagem a minha avó, né, uma das minhas referências gastronômicas, tanto minha avó, quanto meu avô Eduardo, foram as minhas principais referências, meu avô era militar, mas também era pescador, então, aos finais de semana, ele era o responsável pela cozinha, fazia todos os preparos de frutos do mar, então, eu tive muito essa referência dos frutos do mar em casa, e minha avó era cozinheira do dia a dia, mas cozinhava muito, então, inclusive, a gente tem um prato lá no restaurante, que a gente chama de acarajé sertanejo, qual a lembrança desse acarajé sertanejo? Minha avó, ela fazia bolinho de feijão verde, com carne do sol ou charque, e a gente tinha aquele molhinho, aquele vinagrete, então, é a base do nosso acarajé sertanejo, que a gente tem hoje lá no restaurante, então, é uma referência, uma memória que eu tenho da minha avó. A minha vinda para Piranhas, ela se deu inicialmente por um convite de um amigo, o Timóteo, é um chefe lá de Canindade de São Francisco, e ele organizava aqui um evento no Centro de Convivência do Semiárido, ele tinha um evento chamado Gastrotinga, onde ele convidava chefes de cozinha de todo o Brasil para trabalhar com produtos da região, da Caatinga, do bioma da Caatinga, e daí eu recebi esse convite, eu vim, acredito que uns quatro ou cinco anos seguidos, participar desse evento, e cada vez que eu vinha, eu me apaixonava mais pela cidade, né, então, a gente passava o dia todo lá no Centro de Convivência, trabalhando, executando os pratos, e à noite a gente vinha para cá para aproveitar exatamente como o Tiago falou, o Centro Histórico, a vida noturna, né, então, fui muitas vezes cliente de junho lá na Cachaçaria, e cada vez que eu vinha, cada ano que eu vinha, me despertava mais a vontade de ficar aqui, em Piranhas, então, assim, a minha história na gastronomia, eu rodei bastante, né, já trabalhei em São Paulo, já trabalhei em Recife, muito tempo, vim da academia, né, fui o primeiro professor e coordenador de gastronomia no estado, então, eu construí muito a minha história na gastronomia, também aliado a essa questão acadêmica, só que essas vindas, que eu vim aqui para a Piranhas, para esse evento, eu sempre conversava com a minha esposa, amor, Piranhas é um negócio especial, e ela sempre me incentivando, minha esposa é sertaneja, é de Santana, e trabalha aqui na região, em alguns municípios, e ela sempre me incentivando, até que eu estava trabalhando, chefiando um hotel, lá na Praia do Francês, e eu disse, amor, chegou a hora de eu mostrar a minha cozinha, né, porque quando a gente trabalha chefiando hotel, chefiando restaurante, existe sempre algumas restrições de público, até mesmo dos empresários, para dizer, não, esse é o nosso perfil, esse é o nosso modelo. A criatividade não aflou. Exatamente, e eu estava precisando desse momento de demonstrar a minha criatividade, então foi uma decisão em conjunto com a minha esposa, nós resolvemos vir para Piranhas, a gente até tinha recebido duas outras propostas, para ir ou para São Miguel dos Milagres ou para Maceió, mas a gente ficou a todo momento sabendo que Piranhas era o lugar ideal para a gente abrir, porque a gente viu o potencial turístico da cidade, é uma cidade que para o nosso restaurante funciona muito, porque o nosso restaurante, além de ser um restaurante, ele é uma galeria de artesanato, então a gente mapeou os artesãos da região, a gente trabalha com artesãos de Piranhas, Canindé de São Francisco, Pão de Açúcar, Olho d'Água do Casado, a gente faz questão diariamente do nosso restaurante ser também um ponto de cultura para a nossa cidade, então a minha vinda para Piranhas se deu a partir desse primeiro momento por um convite para participar de um evento e depois essa paixão que só foi aflorando cada vez que eu vim aqui para a cidade. E na sua experiência de chefe de cozinhar, a questão do alimento do sertanejo, da cultura gastronômica do sertanejo, com a sua experiência, que você já tem como não só um acadêmico, mas alguém que cozinhou em diversas, em hotéis, enfim, em diversas capitais. Qual o diferencial de fazer gastronomia com essa cultura alimentícia do próprio sertão? Na verdade, juntando essa experiência, transforma em pratos diferentes que ficam praticamente pratos únicos? Sim. Eu acredito que a comida do sertão reflete muito o sertanejo em si. É forte. É forte. É uma comida com muita personalidade. Então, às vezes, a gente tem até certas restrições de algumas pessoas que não conhecem a cultura sertaneja. Dizem, ah, não. Por exemplo, você fala de buchada, fala de sarapaté, ou muita gente já torce o nariz. Muitas vezes sem experimentar. Por quê? Porque vem desse hábito de comer miúdo, é resto de comida, que é para quem não tem nenhum outro tipo de alimento. E, às vezes, a gente acaba se negando a ter esse prazer de experimentar pratos novos por essas questões. Então, eu sofri isso em relação a cacto. Quando eu fiz uma maionese de cacto, eu dizia, rapaz, isso é comida de bicho, isso é comida de boi. E a gente tenta, diariamente, mudar esse conceito. Chique-chique. A gente trabalha muito lá. Quando existe a florada do chique-chique, quando tem os frutos, a gente faz a nossa geleia. E a gente sempre deixa uma provinha, porque, inicialmente, tem a resistência. Ah, não, não quero não. Chique-chique, eu não gosto de cacto. A gente dá sempre essa provinha para a pessoa provar e, depois que prova, normalmente, a gente fecha as vendas. A mesma coisa acontece com o doce de leite de cabra, que a gente tem também no nosso empório lá. As pessoas, não, leite de cabra não presta, leite de cabra é ruim, o gosto é forte. E a gente sempre deixa uma provinha para que a pessoa prove e, depois que ela provar, sim, ela possa dizer se é bom ou se é ruim. Então, eu acredito que, apesar de ter essa relação de certo preconceito com a cozinha sertaneja, a gente consegue quebrar essa barreira a partir do momento que experimenta e que vê que não é nada disso do que se imagina. Pô, Antônio, e como é que se dá esse processo de experimento? Para você dizer assim, vou ver aqui, vou criar um prato novo, vou criar aqui uma maionese, como você colocou aí. Como é que se dá? Você pesquisa os alimentos regionais e aí você começa a fazer testes e você mesmo faz isso ou você tem pessoas que compartilham com você isso. como é que se dá esse processo do experimento? Para você dizer assim, rapaz, isso aqui é bom. Rapaz, isso aqui não é tão bom. Mas se botar a sintesta assim, será que fica gostoso? Será que eu posso mudar? Será que eu posso fazer dessa forma? Eu sei que você tem um, por exemplo, eu não sei se você já trouxe, mas eu particularmente não conhecia. Tem um ketchup de goiabada. Eu achei aquilo ali, quando você casa, o ketchup de goiabada com a carne do bode, com o pão de macaxeira, fica uma coisa fantástica. É o hot body. Ele tem uma entrada que é hot body que eu acho aquilo ali fantástico. Como é que se dá? Esse processo de experimento, de teste, de mudança, de tá bom, não tá? Como é que é isso? Sim. É exatamente isso, é teste. Nem sempre a gente acerta de primeira. Normalmente, a gente acaba errando muito, vendo que fez muita coisa errada para chegar... Parece geralmente que é o cara que escreve uma letra de música. É parecível. Você vai ajustando. Você acorda assim, rapaz, lembrei agora de caco. Será que caco? Misturado com isso, tá bom? É mais ou menos desse jeito. Mais ou menos desse jeito. Esses dias mesmo, só pegando o gancho do hot body, para mim, é o prato mais emblemático que a gente tem no restaurante em relação a essa cultura sertaneja. Porque a gente tem o pão de macaxeira, que a gente faz lá no próprio restaurante. Você tem a linguiça de bode, você tem o bode cozido desfiado, a maionese de cactos, o ketchup de goiaba e você tem o picles de cebola roxa. Então, assim, é quase impossível ser mais sertanejo do que isso. E é prato bom. Sim, são autorais. Esses pratos autorais, qual, na sua opinião, é a sua melhor criação? Pessoalmente. Eu acredito que, em termos de originalidade, o hot body. Porque o hot body foi construído para esse evento da GastroTinga. qual foi o meu desafio do hot body? Antônio, você vai fazer body cactus, se vire. Era basicamente isso. Cada chefe recebia dois elementos e desses elementos ele começava a criar. E aí, pegando o gancho que o Tiago falou em termos de criação, antes de chegar ao hot body, ao resultado final dele, eu fiz algumas outras tentativas. Comecei primeiro só com a linguiça, não colocava o ragu, achei que ficou um pouquinho seco, fui lá, coloquei o ragu, para não ficar só o sabor do body predominando muito forte, para dar um pouco mais de equilíbrio, a doçura que entrou do ketchup de goiaba, está faltando um pouquinho de acidez, entrei com picles de cebola, então foi uma construção passo a passo. Cada hora que eu ia, experimentava, sentia que estava faltando uma coisa ou alguma coisa estava demais, a gente mudava, dava um passo atrás até chegar ao resultado final do hot body. que hoje a gente criou até uma marca própria para o hot body, a gente registrou essa marca pensando que é um produto que a gente pode desenvolver muito para o futuro. Ou seja, algo que o sertão já te deu. Exatamente. A gente imagina o hot body andando com as próprias pernas, indo além do Nauva. Então a gente já recebeu algumas propostas para abrir food trucks em Maceió, para participar de eventos, então a gente já se resguardou pensando que para o futuro é um produto que dá para investir bastante. Rapaz, e é muito bom. Agora só vamos lhe fazer um pedido. Faça tamanho mais exagerado também para aquele cabra que é guloso, rapaz, que nem eu, que quer comer mais dele. Porque quando pede só um, o cara come e fica com vontade de comer mais. Você tem que botar o tamanho XGG aí para o cabra que é mais guloso. A consciência pesa. Não pesa nada, não pesa não. A minha não pesa não, porque o negócio é bom de verdade. Mas se for um grande, aí você não, já comi um. Estou satisfeito. Para comer doido, é doido. É demais, tem que fazer pequeno para o cabra que não quero mais. É verdade. Inclusive, Jair, não sei se você se recorda, mas uma certa feita, a gente estava aqui em Piranhas e eu levei você para conhecer o Café da Torre. Ali, a torre, na frente do nosso museu, o Museu do Cangaço, no Centro Histórico, tem aquela torre que inclusive é símbolo do estilo europeu. E ali tem a torre onde tem o Café da Torre. É funcionando o Café da Torre. E o Antônio, recentemente, agora, assumiu a operação lá do Café Nova também. Como é que está essa proposta lá do Café da Torre? Que ali você sabe que é uma vista linda, uma vista privilegiada lá de cima. Você fazer lá, só subir lá para tirar uma foto com a xícara, pegando aquele fundo ali, já pagou a entrada já. Não precisa nem você consumir nada. Aquela coisa medieval, aquela elegância. Coisa bem turística. É o que eu sempre falo, o Café da Torre, cada janela que a gente abre parece que a gente está vendo um quadro, uma obra-prima. Você abre um lado, tem lá a igrejinha aparecendo. Você abre outro, dá de frente ali para o museu. Você abre mais uma janela, é o rio. Você abre para o outro lado, já pega a serra. Então, cada abertura de janela é uma obra-prima. O que a gente está fazendo no café? Inclusive, é uma parceria com o Junhão, lá o Café da Torre. O que a gente está fazendo de diferente? A gente investiu muito no nosso cardápio de comidas, não só no café. Hoje, a gente tem uma variedade muito grande de salgados, de doces. E a gente está, é o primeiro passo na construção dessa nova marca do café. Primeiro, a gente vai investir muito na comida. Então, hoje a gente tem coxinha, coxinha com frango catupiry, coxinha tradicional, as empadas, que hoje são os carro-chefes lá no café. A gente tem empada de queijo do reino, empada de camarão, empada de frango, que é uma receita que veio da minha família. A gente foi fazer os testes lá, o menino, chefe, leva a banha de porco. Eu digo, bota a banha de porco, esse é o segredo. Então, existe a quantidade correta da banha de porco, a temperatura correta para deixar a massa como ela é, que se desmancha na boca. Uma pegada bem sertaneja. Bem sertaneja, exatamente. Por muito tempo usou a banha de porco. Exatamente. A banha de porco hoje está voltando a ser um elemento, na gastronomia ela está um elemento da moda, mas a gente sabe que aqui no sertão sempre se cozinha com banha de porco. Então, não é nenhuma novidade. Então, a gente está investindo muito nessa parte dos salgados, das comidas. A gente faz os bolos do dia, a gente está sempre variando os bolos, as tortas, para que a gente pudesse oferecer um serviço de uma qualidade superior no café. Então, um serviço mais ágil, um serviço mais eficiente. E o próximo passo agora a gente vai trazer um barista para cá para que ele possa criar drinks com essa mesma linha que a gente pensa do Nalva. Utilizando os ingredientes que a gente tem aqui na região e trazendo para a nossa carta de cafés também. Entra no conceito do autoral também. Sim. Do jeito que o Nalva é a cozinha autoral. Essa proposta dos estudos também é algo bacana. Criando identidade. Qual o horário que está funcionando o Café da Torre hoje? O café funciona de quarta a domingo, de 10h a meio-dia e das 15h às 20h. Então, a gente está todos esses dias atendendo. E o Nalva, está funcionando em quais horários? O Nalva também de quarta a domingo, de quarta a sábado, das 19h às 23h e domingo a gente abre para almoço, de meio-dia às 16h e das 19h às 23h. E lá no Carranca, como é que está o horário lá do Carranca e da Cachaçaria também? Me diga, fala primeiro o horário, depois eu quero fazer uma pergunta também lá da Cachaçaria. Carranca não fecha nada, de segunda a segunda. Às 8h, às 17h. Tem golezinha, não é? A usina no Paraná, é moendo 24h. E a Cachaçaria, quais são os horários? A Cachaçaria a gente fecha na segunda-feira, descanso da equipe e funciona de às 19h até meia-noite e terça-domingo. Inclusive, você também tem o, eu falo na Cachaçaria, mas tem também lá o Lamparinas, que está ali também ao lado, que fica bem próximo também, naquele mesmo circuito aonde a gente tem aqui as apresentações de chachado e que o grande público que vem para a Piranhas, que vai, o Antônio aqui falou, ele, antes de colocar o Nova, ele vinha para cá e consumia lá na Cachaçaria. Na época não tinha ainda o Lamparinas, o Lamparinas é mais recente. Mas ali, quando é quinta-feira, sexta-feira, sábado, ali é lotado de gente. Tem todo mundo que vem, aquele que está mais desavisado, quem conhece, não. Mas aquele que está desavisado, tem uma hora lá da apresentação lá do chachado, o cara dá um tiro. Meu amigo, eu já vi tanta gente tomando susto com aquele tiro ali. E sempre é o sábado o acordeão lá fazendo também, às vezes, da casa, né, Júnior? Fala um pouquinho para a gente também lá da operação da Cachaçaria, do Lamparinas, que traz muito essa questão típica, os grupos de chachado lá com tudo, a mulher vestida de Maria Bonita, os homens vestidos ali de cangaceiro, de Lampião, que tem essa pegada também, bota o turista também para dançar, entrar na roda também, e aí ele sai encantado, né, pela vivência que ele, que é proporcionado no centro histórico na parte da noite quando está tendo ali a banda tocando e o cara está tomando um negócio, comendo ali. Fala um pouquinho para a gente aí também dessa experiência que já tem um tempinho bom já que você vende isso aí para os turistas, né? Na realidade, eu vou dar o César que é de si. Não fui eu que comecei a caixaçaria, né? A caixaçaria, eu acho que o movimento à noite de piranhas veio com a bodega, não sei se você lembra da bodega. Lembro, sim, lógico. Wander, né? Sua tia fez... Cachaçaria Altemar Dutra que foi o nome, né? E Renato tinha o... Renato Rodrigues tinha o... Armazém do Velho Chique. Então, foram eles três que começaram, né? E aí eu peguei... Wander me passou o ponto na época e aí a gente começou a criar algumas coisas diferenciadas. E aí começou a tocar, né? Depois Daniel me ofereceu o ponto, eu peguei, né? Aí quando eu juntei os três prédios ali, eu digo, poxa, falta um forroupé de serra na sexta, no sábado, né? Daniel, se eu não me engano, fazia na quarta-feira, se eu não me engano. E aí a gente começou a movimentar a cidade. Então, não ratava, por exemplo. Hoje você pode vir quinta-feira que tem música ao vivo, tem sábio, sexta tem MPB e sábado vai ter o Chachá de todo jeito e o domingo tem música ao vivo também. Então, o que era que eu ficava com medo? Na época eu não tinha Instagram. Então, eu digo, poxa, o cara vinha de Itapera, o cara vinha de Delmiro Gouveia, de Água Branca, querendo uma música ao vivo. E chegar ali a não ter, não existe, né? Então, a gente criou a fidelização do cara. Meu irmão, tem o que fazer na região? E eu sei que piranha tem música ao vivo. E aí, começou a dar certo, né? Assim, começou a lotar dia de sexta, dia de sábado, sem Chachá. A gente foi muito persistente nisso, né? O que eu lembro, só para não perder aqui ainda, que no tempo ainda que a Melina foi prefeita, tinha um programa que era no verão, né? Que a prefeitura colocava lá uma bandinha e tal que era na parte alta, ali na frente do caldinho do Negão ali, do final do Mané Baton, colocava ali, tinha os dias que era também lá embaixo. E aí, nos dias que tocava, via que começava a fomentar. E aí, aquilo ali durou um certo tempo ali, deu uma movimentada e aí vocês se uniram lá e disseram, rapaz, vamos fazer aqui a nossa parte. E aí, foi quando começou já lá com o Sábio. foi com o Sábio. E aí, a gente começou, vamos fazer o teste e foi pegando, pegando, pegando. E aí, a gente sempre viaja, né? Para ver novas experiências e eu, pô, a gente ia para Buenos Aires e você vinha lá o senhor Tango ressaltando a cultura de lá e eu disse, pô, a gente tem que fazer em Piranha, não existe. A gente tem que pegar o Chachá do que é de mais forte e eu chamei Sábio com o pessoal dele, disse, vamos criar aqui o show, vamos ver até onde está. Tinha Sábio que não dava ninguém, era só a minha mesa e a da mulher de Sábio ficava lá e aí a gente foi, foi até conseguir estourar, né? Criar uma identidade. E criou a identidade. E quem vê o negócio estourado, meu amigo, não imagina... Foi luta. É uma caminhada, né? É uma caminhada para você chegar até hoje e dizer assim, poxa, hoje casa cheia, lotada, você quer muitas vezes um lugar para sentar, não tem porquê, está lotado. E a gente aprende com os dois empresários aqui que o negócio, o sucesso, ele é resultado do trabalho. Sem dúvida. Então, não importa se você começa, se você tem recursos ou não, comece. Comece, faça, crie, mostre sua marca, mostre sua identidade. Isso é muito importante. E a cachaçaria, como a gente colocou aqui, do Nau, que usa muito elemento regional aqui, a caixão do bode, a questão aqui da rapadura, goiabana, esses elementos, lá na cachaçaria, que como já fala, cachaçaria, tem cachaça, mas vende comida também, tem ali a comida, aquela comida de tiragosto e tal, e tem também a comida japonesa, que também foi uma inovação, na época, que hoje, tem muita gente que vende, rapaz, o melhor japonês que eu comi foi em Piranhas, não é em Paceu, foi em Piranhas lá, que também já está lá, já tem oito anos, tem oito anos, tem oito anos, então, na realidade, quando, oito, nove anos atrás, quando eu fui implementar o sushi, estava no começo ainda no Brasil, surgindo aquela evolução do sushi, todo mundo dizia, pô, comer aquele peixe cru, ainda estava, tinha um receio, principalmente no Nordeste, e aí, eu ia muito no restaurante em Aracaju, porque eu sempre gostei de comida japonesa, eu disse, rapaz, eu vou implementar isso lá em Piranhas, aí na época, todo mundo diz, rapaz, você é louco, não vai dar ninguém, perere, perere, e graças a Deus, foi um sucesso, e até hoje, o pessoal dizia, costuma dizer isso, o melhor sushi eu comia em Piranhas. Muita gente, muita gente já falou, rapaz, tem um japonês lá em Piranhas, o melhor sushi que eu já comi, então, ali, cachaçaria, você consegue comer comida japonesa, você consegue comer massa, você tem pizza, você tem petiscos, comida em geral. Na realidade, na realidade, quando eu criei a cachaçaria, não tinha nada em Piranhas, assim, gastronômico, né, Tiago, assim, você não tinha uma pizza para comer de qualidade, você não tinha uma massa para comer, e aí, o turista vinha, ficava meio desabonado, eu vou para onde, né, então, concentrava tudo lá, e eu digo, pô, vou ter que atender todo mundo, e aí, foi muito, foi muito disso. Tem que ter um cardápio variado, uma opção para todo gosto. E a pizza, a gente costuma dizer que pizza e sushi é feijão e arroz, tem que ter, entendeu? Qual é a diferença, qual é a diferença, eu até fiz essa pergunta, Piranhas faz toda uma diferença, mas a gestão de um prefeito como Tiago Freitas, com essa visão, e com essa forma de conviver com os empresários, pessoalmente, observe que ele conhece tudo, conhece os pratos, conhece, qual a diferença essa de ter um prefeito como o Tiago Freitas, com essa visão, para o empreendedor de Piranhas? Eu vou até aproveitar essa fala, a gente recebeu, há mais ou menos um mês, a visita de, de uma jornalista, que é considerada uma das maiores referências de gastronomia e hotelaria do Brasil, né, que é a Silvia Braconô, o Vinílio estava comigo, conheceu ela também, e ela ficou impressionada, ela fez, Antônio, vou fazer um comparativo hoje, aqui para você, com todas as cidades que eu já visitei no mundo, então ela ampliou os nossos horizontes, ela não falou do Brasil, não falou só de Alagoas, ela falou do mundo, ela é uma jornalista carioca, ela fez, eu nunca visitei no mundo uma cidade tão limpa quanto Piranhas, ela fez, qual é a mágica? Parabéns, realmente, é uma forma de parabenizar realmente, ela fez, qual é a mágica? E é fundamental, sim, e que às vezes para a gente, que é morador da cidade, passa de certa maneira imperceptível, porque a gente sempre vê a cidade limpa, então para a gente é habitual, é normal, e ela fez, qual é a mágica? Eu falei, Silvia, vou lhe ser sério que não tem mágica, eu vejo todo dia quando eu chego de manhãzinha, um monte de gente varrendo a cidade, limpando a cidade, e quando chega no final da tarde, é o mesmo mutirão, um monte de gente trabalhando para deixar a cidade impecável sempre, todos os dias. Então, a gente recebeu uma visita de uma das maiores referências que a gente tem de gastronomia, de hotelaria, de luxo, e ela nunca viu uma cidade tão limpa quanto Piranhas. Então, isso tem um reflexo muito grande na percepção dos nossos turistas que vêm aqui para a nossa cidade, de ter uma cidade limpa, hoje você anda por Piranhas, todas as ruas asfaltadas, então é outro diferencial, você vê a cidade finalizando ali a entrada da cidade, a cidade arborizada, a cidade com jardim, então isso encanta o turista que vem para cá. E a Silvia saiu daqui encantada, tanto é que ela está organizando uma viagem para cá, para Piranhas, com as maiores revistas de gastronomia do Brasil. Ela quer botar o destino de Piranhas na revista de bordo da Azul, na revista de bordo da TAP, quer levar para prazeres da mesa, quer levar para os maiores eventos de gastronomia do Brasil. E aí é o que eu digo, é o diferencial que a gente tem de ter essa parceria do poder público com o poder privado. Ela veio para cá, se encantou com a gestão, se encantou com a cidade limpa, se encantou com a infraestrutura e a gente arrematou com os nossos espaços. O Júnior cedeu um passeio, a gente fez um passeio exclusivo com ela, ela foi para o Carrancas, a noite finalizou no Nauva, foi para o Lamparina. Então, é isso, o que eu sempre acredito é quando existe essa parceria entre o poder público e o poder privado. A gente precisa muito do poder público para dar esse suporte, para que a gente possa trabalhar, e o poder público precisa da gente para dar esse fechamento, para a gente fechar com chave de ouro. O turista se encantou com tudo da cidade e a gente foi lá e finalizou. Então, eu acredito que esse é o diferencial que a gente tem de ter um prefeito que está próximo da gente que entende as dificuldades do negócio. Na realidade, Jair, eu acho que posso falar com mais propriedade, eu moro aqui desde os meus sete anos, fui estudar fora, mas sempre convivi aqui em Piranhas. E o Tiago, na verdade, trouxe o... vamos dizer assim, ele conseguiu trazer a autoestima do piranhense, entendeu? Ele conseguiu trazer para a gente aqui, poxa, a gente tem uma cidade linda, mas agora a gente tem uma cidade linda, limpa, com asfalto, com projeções para o futuro, entendeu? Isso que é o mais importante. Então, tipo assim, Tiago não é um cara bitolado, ele é um cara aberto. Então, pô, eu mesmo vinha criando várias coisas aqui para Piranhas, empreendimentos, tentando acompanhar, mas a gente dizia assim, pô, enquanto o poder público não atrapalhar, já está bom. A gente costuma dizer entre os empresários esse ditado, né? Porque aqui, durante muito tempo, Júnior, além do poder público não agir, ainda atrapalhava a iniciativa privada que, por muitas vezes, queria fazer, às vezes, de poder público e não conseguia. Então, tu nem faz e tu atrapalha quem quer fazer. Então, assim, parabéns, Tiago. Você sabe que virei seu fã de carteirinha aí pelo belo trabalho que você vem fazendo em Piranhas e, assim, me orgulho muito de ter um prefeito como você. Obrigado, Júnior. Na realidade, eu acho que essa é a visão do gestor público, né? É de reunir as condições para que o município esteja organizado, esteja limpo, seja um destino seguro, como o Piranhas é um destino seguro e a gente facilitar para que a iniciativa privada, né? Ela faça a sua parte. Então, eu, enquanto poder público, o que é que eu posso fazer para atrair? Então, existe várias políticas como, por exemplo, hoje, diversos empreendimentos que existem hoje foi parte de um fomento da Melina Freitas quando foi prefeita que fez algumas doações com essa finalidade. Então, hoje, você tem pousada, você tem restaurante, você tem posto de combustível, você tem N atividades econômicas hoje que está gerando emprego e renda, está gerando impostos aqui para o município, que foi através desse fomento. Então, eu, enquanto poder público, consigo fazer isso. Eu, enquanto poder público, consigo fomentar novos espaços de lazer, consigo fomentar novos empreendimentos que vão atrair os turistas para que ele possa, exemplo de quê? Do parque Pedra do Cinto que a gente está tentando formatar uma PPP para retomar novamente, reabrir as portas daquele parque para que vai ser mais um equipamento importante para o turista. O Anel Viário também, você fala Anel Viário há quatro anos atrás, o povo veio agarrar na nossa cara. O projeto do Anel Viário que já está sendo executado, inclusive com o recurso já garantido pelo governador Paulo Dantas, iniciou pelo então governador Renan Filho, foi garantido pelo Renan Filho e o Paulo Dantas está respaldando para que a gente nesses próximos meses possa entregar essa grande conquista para todos nós que vai fazer com que haja um melhor ordenamento na questão da mobilidade urbana sem falar numa nova área que se abre podendo trazer novos empreendimentos que serão importantes aqui para o crescimento e para o desenvolvimento de piranhas. Então o poder público tem que facilitar, tem que ser esse agente, esse grande agente de facilitar, de fomentar e de dar as condições para que em cima disso a iniciativa privada venha, faça a sua parte, desenvolva e piranhas retome o crescimento e desenvolvimento que tem retomado como... Porque quando a gestão faz a parte dela, a confiança, ela... Investidores, inclusive, aumenta bastante. Pode ver que eu acho que depois que você ganhou a eleição, quantos hotéis e pousadas estão sendo construídos aqui em piranhas? Parque Aquátio, Parque Aquátio, Hotel de Grande Porta. Para você ver, eu brinco muito pela quantidade de postos de combustível. Piranhas hoje, se você for contar, eu acho que deve ter de sete a oito postos juntando Piau e Piranhas. Uma cidade de quantas mil pessoas? 28 mil habitantes. É muita coisa, não é? Então para você ver o crescimento turístico, não é? Podcast do Thiago, eu... Deixa eu falar com o pessoal que está aí no YouTube com a gente, faz a sua inscrição, compartilha esse podcast com seus amigos, não esquece aí de tocar no sininho para você receber as notificações quando nós estivermos ao vivo. Então é um prazer poder comunicar, mas como diz a Marchinha de Carnaval, tudo que é bom dura pouco. Quero aproveitar e mandar um beijo especial aqui em nome do Thiago e toda a nossa bancada do dia, para você que está acompanhando nas rádios, um abraço, pessoal da Xinguó, pessoal acompanhando na Independente, na Piau, está todo mundo ligado aí também no rádio. e a gente vai chegando à parte final, Thiago, agradecendo a participação do Antônio, o Jônia, que trouxeram muita informação boa e convidando você a frequentar aí os estabelecimentos, os estabelecimentos. Enquanto o Antônio ia fazendo aí as leituras, a gente vai viajando mentalmente e entra no estado hipnótico de fome. Mas vamos lá, você pode participar, você pode ir lá visitar os empreendimentos se você ainda não foi e, claro, é sempre um destino diferente. Piranhas. Tiagão, chega ao fim de mais um podcast. Chegamos ao fim de mais um podcast do Tiago. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, por você estar acompanhando aqui o nosso programa tanto pelo universo da internet e através do YouTube, podcast do Tiago. Você que ainda não se inscreveu, vai lá, toca no sininho para você estar recebendo aí os avisos de quando a gente tiver com novos episódios e você também que está aí nos ouvindo pela rádio. e eu queria antes de passar as considerações finais para os nossos convidados aqui, Antônio e Júnior, agradecer a parceria de vocês, por vocês terem vindo aqui dividir um pouquinho com a gente sobre o trabalho que vocês também vêm conduzindo aqui e que é tão importante aqui para o município de Piranhas e que recebe tão bem os turistas que vêm para cá todos os anos, que voltam, que são bem tratados e que são os grandes responsáveis de fazer o boca por boca e Piranhas continuar cada vez mais despontando no cenário nacional e internacional como um dos principais destinos turísticos porque você sabe que pela revista A Folha foi selecionada aí na pesquisa como principal destino de água doce do Nordeste. Então não é pouca coisa não. Então, pessoal, dá a oportunidade de vocês fazerem a última consideração e agradecer aqui essa parceria e vocês terem vindo aqui para a gente estar conversando um pouquinho trazendo esse conteúdo aqui de forma bastante descontraída para aqueles que estão acompanhando o podcast do Tiago. Quer começar de novo? De começo. Obrigado, Jário. Obrigado, Tiago, pelo convite de estar aqui contando um pouco da nossa história dos nossos empreendimentos e ter essa conversa boa com esse amigo meu parceiro aqui, Antônio. E dizer coisa boa vem por aí também, né, Antônio? A gente está formulando algumas ideias aí, né? Sem dúvida. E aí vamos ver se a gente toca aí. Rapaz, juntando essas duas feras aí, rapaz. Deu certo. Senti que vai vir coisa... Deu certo. Coisa boa, né, Antônio? E o bom é isso, né? É uma concorrência saudável de a gente fazer amigos nos negócios que a gente tem e agradecer também Jair, Tiago. Foi uma honra para mim estar aqui com o Zinhão conversando um pouquinho sobre gastronomia, sobre turismo, sobre piranhas. E é isso. Vamos manter firme essa parceria que a gente tem grandes coisas aí pela frente. A gente finaliza, Tiago, mais um podcast. Finalizamos aí mais um podcast do Tiago. Fica ligado que semana que vem tem mais, tem mais um episódio, mas aproveita aí, manda no WhatsApp das rádios, manda aqui também nas nossas mídias sociais, aqui nos comentários. Quem é que você quer que a gente receba aqui também no podcast do Tiago para ser os próximos convidados. Queremos a participação de cada um de vocês. Coloca lá também se você gostou e até a próxima oportunidade. Tchau. Podcast do Tiago, um bate-papo leve e atual.